Os traficantes correm. Os fiscais do Ibama correm. O menino corre. E os nossos repórteres também correm. Durante 20 dias, nossa vida foi assim. Correndo atrás dos agentes do Ibama, que corriam atrás de traficantes de animais. Está com um canal da terra. 6.400 quilômetros entre Eunápolis, no sul, e Canudos, no norte da Bahia. Sempre correndo, claro. O objetivo de toda essa operação é devolver os animais silvestres para a natureza. E desmantelar as redes de tráfego. Quadrilhas que, em nome do lucro fácil, submetem os bichos a todo tipo de crueldade. O dedo chegou a deformar por conta do tamanho da unha. Ele nem consegue mais fechar os dedos para segurar no puleiro. Ele só consegue ficar equilibrando. A vinda dos animais é feita, às vezes, na beira da estrada. Olha, na pressa, eles deixaram essa caixa para trás. O comércio também acontece nas feiras livres. Hoje, os fiscais do Ibama trocaram de roupa para não chamar a atenção. E nossa equipe finge que faz uma reportagem sobre a cidade. Olha, o cara está com a sacola na mão, uma bolsa de viagem. Isso daí tem coisa dentro. Ali, ó. Prendeu ali, ó. Ali, ó. O vendedor de passarinhos é preso. As condições de transporte dos pássaros são péssimas. Olha, aqui o que os fiscais encontraram. Olha a condição em que esse pássaro está armazenado. Apenas um buraquinho para garantir uma passagem mínima de ar. São três passarinhos aqui dentro, guardados. Uma câmera colocada dentro da gaiola nos dá o ponto de vista dos pássaros e o aperto que eles passam. Estava vendendo por quanto? Cinco. O seu registro está lá na sua casa? Está. Os agentes do IPAMA decidem ir até a casa de Nivaldo. No quintal da casa dele, os agentes encontram outros pássaros. Cabral, o chefe da operação. Não tem dúvidas de que Nivaldo transformou a venda dos passarinhos num negócio. Isso aqui é o transporte característico de quem pega, leva animal para vender, coisa desse tipo. Está mais que provado que ele é traficante. Apesar de todo o nervosismo, a família do rapaz fica do lado do IPAMA. Ele falou que trabalhar é melhor do que vender passarinho. O irmão dele, partindo desse ponto de vista, sabe que vender passarinho não é trabalho. Não é trabalho, não é mesmo não. Não é trabalho mesmo não. Com certeza não é trabalho. Aí você vê. Agora não sei qual foi a cabeça desse menino fazer uma coisa dessa. Eu não sei qual foi o motivo que eu devolho fazer isso. Boa noite. A caça, apreensão e o tráfico de animais silvestres são considerados crimes ambientais no Brasil. Podem gerar multa, incomodação, mas nunca cateio. Como a PNLV acaba substituída pela prestação de serviços comunitários. Isso quando o infrator é preso. Mas além da questão legal, existe a questão cultural. Como convencer o menino que caçar passarinho é proibido por lei? Como mudar uma tradição que é passada de pai para filho? Como fazer com que as pessoas que sempre caçaram passem a ter respeito e compaixão pelos bichos? Como acabar de uma vez por todas com os maus tratos aos animais? Como você vai ver nesses flagrantes exclusivos. Marcelo Rezende, repórter Record, agora. Nem sempre é tão simples separar o traficante de gente comum. Que cria um papagaio como se fosse um cachorro. Que aprisiona um macaco dentro de uma gaiola. E que custa muito a entender que o lugar de uma ave não é dentro de casa. Durante a apreensão de um papagaio, veja como a dona dele reage. Vocês vão levar meu papagaio. Eu compro comida todo dia, todo dia eu compro leite de leite, eu compro leite para dar esse. E vocês vão levar meu papagaio. Uma gaiola pendurada na varanda é o que basta para fazer os carros pararem. Estamos na região de Feira de Santana. Os fiscais logo percebem que o dono da casa está acostumado a caçar. É, com certeza. Caçadora aqui, a lanterna. Aqui temos espingarda. Todo um aparato para capturar animais silvestres. Duas espingardas, que eles acreditam que seja para a caça. Os cachorros. São raças, são tipos de cachorros que buscam o animal caçado, depois de abatido. Olha só o estado em que os galos são armazenados. Cada um guardado individualmente. Porque se ficar junto, é galo bravo. Um acaba brigando com o outro. Nesse caso aqui, segundo os agentes, não dá para configurar que ele participa de rinha, porque não pegou no ato, não pegou acontecendo. E olha só. Aqui uma porta, no fundo da casa, foi por onde ele fugiu. Saiu correndo. Os fiscais ainda foram atrás, mas não conseguiram pegar. Isso aqui é improvisado com a parte de trás da geladeira. Uma armadilha para caçar tatu. Coloca na toca do animal, ele entra e fica preso. Depois, tudo pronto para carregar. Dentro de casa, a presença dos fiscais deixa a família nervosa. Muito nervosa. O marido saiu correndo, deixou a mulher aqui chorando. Todo o aparato de caça ficou para trás. E a família também. Maria Rita, esposa, terá que assinar o auto de infração e se revolta. Maria Rita, calma. Dona Maria Rita, calma. Tenha calma. Não tem nada não, Rita. Tenha calma. Não é assim não. Não. Em 20 dias de viagem, não vimos o Ibama maltratar ninguém. Os animais é que estão sendo maltratados. Em alguns casos, até os domésticos sofrem. Não vamos demorar a ver isso de perto. O sol está se pondo. Mas o trabalho do Ibama ainda não terminou. A certeza de impunidade é tão grande, que as provas de crime ambiental estão muitas vezes nas estradas. Bem na nossa cara. Os fiscais desconfiam de homens caminhando no acostamento com cachorros. Três cachorros, dois homens, foi o que chamou a atenção dos agentes. Andando no meio do nada, no meio de uma rodovia, longe de cidade para lá, longe de cidade para cá, indício de que estavam caçando. A comprovação veio quando eles abriram a sacola. Olha só. O tatu aqui já despedaçado. Os cães estão exaustos e famintos. E os fiscais decidem que a carne de caça vai ser usada para alimentá-los. Olha a fome que o cachorro está. Os três. Olha só, tadinho. Olha a fome que eles estavam. Estavam sendo usados para caçar o tatu, acharam o animal e não tiveram recompensa. Os três muito magros, principalmente esse mais clarinho, e não ganharam nenhuma recompensa. E olha só, olha o que restou do tatu. Olha só. O pouco que tem é só do casco. O tráfico de animais silvestres é uma prática comum no Brasil. O fato de ser enquadrado como crime ambiental não muda em nada o que se vê nas ruas. Em feiras, beiras de estrada, em qualquer lugar, é possível encontrar alguém que vende ilegalmente um passarinho, uma arara, um macaco. É um sofrimento só. Os animais são mantidos em caixas e gaiolas apertadíssimas, pequenas demais para o tamanho deles. Uma penitência de inocentes que os homens de bem não aceitam. É como diz a música, passarinho na gaiola, feito gente na prisão. Para fugir do flagrante de crime ambiental, muita gente coloca a culpa no tal do menino. Passarinhos, macacos, jabutis. Os bichos estão sempre na casa dos adultos. Mas na hora em que o Ibama aparece... Você sabe que não pode, né? Cadê o xilinho? Cadê o xilinho? A culpa é empurrada para os garotos.